Música Geralmente o vídeo aqui começa com a minha cara, mas agora eu quero mostrar a minha parede nova Olha, se tu olhar assim ó, do cheio, ela tá torta, ela tá um pouco torta, tá cheia de bolha Mas foi meu pai que me ajudou, ele também não sabe fazer porra nenhuma, é um inútil que nem eu Então a gente fez o que deu pra fazer, mas ó, pro vídeo da câmera frontal e de frente vai ficar muito bom Um fundinho aí pro canal, em breve eu vou melhorar isso né, em breve eu vou ter meu estúdio Mas enquanto não tem, eu faço aqui nesse quarto que é uma zona, a gente faz essa paredinha aqui ó, gostosinha ó, que legal Isso aqui na verdade é um papel contact, eu comprei na papelaria Calunga, não Comprei na papelaria Caçula, lá no centro da cidade, custou 40 reais, um rolo com 10 metros Então é isso, agora sim hein Gente eu tô morto aqui suado, que eu tava fazendo uma peruca, que eu decidi ir com uma Afinal das contas não deu certo, tive que fazer caixa na minha peruca humana Nossa, maior confusão, nem falei do meu cabelo pra vocês né, escureci de novo, voltei pro ruivo, mas a tinta já tá desbotando Tá virando um loiro, que bom, porque eu detestei o ruivo que eu botei Vou tentar um ruivo 877 da Igor, aquele ruivo bem laranjinho, mas vamos deixar isso aí por enquanto, que eu tô gostando desse água de salsicha Bom, olha como tá esse papel de parede Ficou tudo né Ficou bem legal Tem umas imperfeições assim, mas Aqui, tá vendo Tá meio grosso Tem umas bolhas também, mas Ah, tem que curtir assim No vídeo No tudo ficou bonito né, vocês acham Pela câmera pelo menos parece Vamos ver como foi editar essa merda né Então é isso gente, vamos começar logo Já tá na hora de tomar banho e Se montar Finalizei aqui os últimos detalhes da make, do olho Ui, tremei tudo E ó, gente, tô viciado em roxo e rosa e tal Eu usei mais uma vez esse pigmento nenhum, dá como tem um grama E isso aqui vai sair de linha, se ele já não saiu Se você não tem, você precisa ter Porque isso aqui brilha no escuro E ele é muito bom Não no escuro né, você não vai apagar a luz Tem um vagalume, mas Tipo, ele brilha Na luz neon né E a festa hoje é a luz neon e tudo mais Então Se você não tem isso aqui, gato Tá perdendo tempo Seguinte Hoje a festa é neon Então eu vou de branco Em viagem neon e tal Nossa, essa luz aqui é tão poderosa Que é só nessa luz que eu vejo A merda que tá Vamos botar mais um pouquinho de roxo Tô usando a mesma sombra de sempre Ai, essa aqui deixa eu garpio E hoje eu vou dar uma dica pra vocês Você que gosta de bater cabelo Não só bate cabelo que liga Mas Bater cabelo normal assim Não Lava o cabelo com shampoo e condicionador Tá Por quê? Quando você passar o condicionador no seu cabelo Ele vai ficar o cabelo macio Aquelas coisas Quando você colocar a fita Eu prendo peruca com essa fita aqui agora Que é esparadrapo Esparadrapo cremer Branco Impermeável É esse aqui ó Dá um print aí Eu uso esse padrão Porque ele não solta Só que Qualquer fita Se você passar Condicionador no cabelo Que o seu cabelo estiver muito hidratado Se você suar muito Ela vai escorregar do cabelo Entendeu? Então eu lavei E só lavei com shampoo E aí o cabelo Fica meio seco Sabe? Mas é exatamente isso Pro cabelo grudar A fita grudar no cabelo E não escorregar A tirar também é o caralho, né? Mas enfim Isso é só uma dica aí que eu já faço há muito tempo E queria passar pra vocês Bom Meio que é essa Roxo, rosa Esfumei com um pouquinho de rosa aqui em cima também Mas aí é outro rosa Esse Woodstock Da Urban Decay Amo essa sombra também Mas enfim Então é isso Vamos fazer a pele Ai, tô com uma espinombe aqui, ó Fazer a pele E vambora lá Bom, já esquecendo de falar Terminei aqui a maquiagem, ó Ai, o almoço rosa, gente Tô Olhando pra câmera Vejar pra vocês Que eu tô Hidrado aqui Mas ó Hoje eu fui ao Saara Eu queria ter filmado Mas lá Pra quem conhece Lá é tipo uma 25 de março Numa versão bem menor Lá é muito perigoso também Então não deu pra filmar nada Mas Eu comprei umas coisinhas lá Eu comprei, ó Duas colas de sírio Que a minha, tipo Acabou uma Tô usando uma agora E eu sempre gosto De ter estoque em casa, né Pra evitar Acontecer alguma coisa Ó Macrylan, tá? Custa acho que 10 reais Deixa eu ver se tem o preço aqui 10,90 Ó 10,90 E eu comprei um batom líquido Da Ruby Rose Só que Gente Esse batom é muito ruim Ele espalha ela muito Muito, 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 muito A cor dele é muito bonita Tipo um vinho, sabe? Só que Nossa Não dá pra usar isso Infelizmente Comprei também Três lápis Um lápis de boca Que é um duo Esse parece ser bom É da Luizance Luizana Não sei como é que fala isso, gente Mas enfim Não sei É essa marca aqui, ó E eu comprei também Esse lápis Até que presta Agora Esses dois aqui Que é de olho Preto e marrom Que bosta isso aqui Muito ruim Mas eu paguei barato Eu paguei 2 reais Cada um Então Valeu super a pena Tentar arriscar Bom, mas Algum dia pode servir Pra alguma coisa Então eu vou deixar aqui Guardado Só esse batom Que eu realmente não vou usar isso Porque ele é muito ruim Ele é péssimo Não compra isso aqui, gente É a cor 4 Quer dizer Talvez consore em você, né Que em mim Isso aqui Detestei Enfim Eu vou fazer um vídeo Só sobre sapato Contando onde vocês podem Comprar sapato E olha o sapato Que chegou pra mim hoje Olha que lindo O salto também 15 Ó Com plataforma O salto dele é vermelho Ó 43 Feito aqui no Brasil Pronta entrega Demora nada pra chegar Demorou 2 dias pra chegar em casa E esse site O frete é grátis Ou seja Eu vou gravar tudo E lanço essa semana Pra vocês Ai, que cheiro gostoso Sobre essa loja aqui Que agora é parceiro do canal Tá Eu tenho código de desconto lá Mas eu não vou contar agora Só depois Então é isso Bora terminar Vou colocar A fita Ó Vamos lá mais uma vez Esparabraba o branco Tá Kremer Esse aqui Gosta do grandão assim Que eu corto Ele Ficam vários Ó Corta assim Só que não precisa apertar não Faz isso Vou ficar sincero Porque o crânio explode Não precisa apertar Só colocar bonitinho A primeira vez que eu fico A prender a peruca assim Tava com a Cassie Aliás Um beijo Cassie Por onde anda a Cassie? Ai gente Que saco Pergunta pra ela Lá no Facebook dela Tá Ela tá de recesso Tá de folgas Enfim A gente tava no metrô Não sei se você vai lembrar disso Cassie Que eu sei que você me assiste E aí eu tirei a peruca Dentro do metrô De uma das primeiras vezes Que a gente se montou junto Porque eu apertei Tanto a fita na minha cabeça Que tipo assim Meus miolos Tavam estourando aqui atrás Eu tive que arrancar Eu tirei a peruca no metrô E coloquei a fita tudo de novo Olha Foi Foi desesperador Mas No meio da dor querida Eu não queria nem saber Né? Se quer Bom Vou botar a peruca agora Volto já Bom Como esse cabelo aqui é humano Babado é diferente Né? Baby lisse Normal E aí agora Eu vou Pentear Pra soltar os cachos Tá? Escova de raquete Bem de levinho Assim Não precisa pentear muito Só Só pra Soltar mesmo os cachos Ó E juntar o cabelo Né? Você não vai sair de casa Que nem uma Maria Mijona Que nem uma Luluzinha Né? Ó Aí Fica essas ondas assim Ó Bem bonita Tá vendo? Você vai pegar o spray De longe Tá? Na raiz Pra não ficar caindo no cabelo Pra não ficar caindo no cabelo No roxo Aliás Nossa Álcool puro Jesus Agora eu vou colar ali Isso aqui que eu vou fazer Ó Amassa o cabelo Todo Tá? Ó Amassa ele E prende ele com Um bico de pato Com o bico de pato Como não tem bico de pato Eu prendo com piranha Que tá no mesmo Porque senão Esse cabelo aqui Ele é muito comprido Então o cacho não dura Nele, né? Então o que eu faço? Eu pelo menos Põe uma piranha Pra na hora que sair de casa O cabelo tá pelo menos Um do ladinho Porque já já Esse cacho já vai descer Porque esse cabelo aqui é euro Se você não sabe Que cabelo é euro Joga aí no Google Por isso Não dura cacho nele Com ele preso Assim da porta Mas Agora eu vou colocar Lente E colocar a roupa Volto já Terminei, ó Sortei o cabelo Olha que probado Gente Fica muito bonito Fazer com babyliss, né? Se vocês quiserem Eu posso até fazer Um tutorial de como Eu faço babyliss Nessa peruca de cabelo humano Mas é igual Todo mundo faz, sabe? Enrola Babyliss Deixa 10 segundos Tira e pronto Eu uso aquele babyliss Mais grosso Pra ficar essas ondas Assim Eu não gosto Daquele babyliss fino, não Então é isso, ó Maquiagem Já gravei o vídeo Sobre sapato Então essa semana Na quarta-feira Vocês confiram aqui No meu canal Não perdem Quarta-feira Que eu vou deixar o link Lá na minha página Na facebook.com Barra de jrebecafox Curte a minha página também Também vou deixar o link No meu Instagram Então, ó Já segue tudo lá Precisa não ficar de fora Que eu vou deixar o link Onde eu tenho comprado sapato Sapatos de numeração grande Tá? É... E... Mas o que eu tenho pra falar? Acho que nada, né? Tá bom, né? Não vamos ficar enrolando Nesse vlog, não Hoje tem Piper Piper neon Eu vou dar uma dica pra você Provavelmente na sua cidade Também tem festa neon Aí o que você faz? Você vai de preto Não, linda Você tá fazendo isso errado Você tem que ir de branco Porque o branco Ele explode na luz neon Tem que ir com maquiagem colorida Tem que ir com cabelo claro Porque cabelo escuro Não aparece na luz neon Então uma dica aí pra você Ó Tô lindo de branco Então vou botar um... Um... De filó aqui embaixo Pra ficar rodadinho e tudo mais Mas é isso Vá loira Ou cor de cabelo bem clara E... Maquiagem colorida E vestido branco Ou roupa branca Ou roupa neon Que acendam no school, tá? Fica aí a dica pra você Gente, acabou que não filmei nada Não gravei a Piper A gente saiu da Piper Ainda foi lá pra teatro de séria Na festa... Não sei Marvel Party do Rafael Meu Deus do céu Foi uma loucura A gente saiu de lá agora São, tipo, seis horas da manhã O dia tá claro já Acabou de deixar o Alan Douglas O dia de ele ia descer Minha cara já toda... Tem uma demônia nova hoje Europeia não vê foco Europeia não vê... Boa, agora Não vê uma ela Quem? Você Europeia? Caralho, ele deixou o leque todo quebrado aqui Quebrou essa porra Mostra aqui o leque Olha o leque Olha esse demônio Olha aqui as camadas Esfalvando Para o garra agora Jesus Vamos bater Vamos jogar esse garra aqui na ponte Rio de Herói Vale as camadas esfalvando Não sei o que é Ai, eu tô morta Porém meu seio continua aqui Enfim O sapato que eu tô usando Que eu mostrei pra vocês Muito confortável Tô de boas ainda Dá pra sambar Agora num... Se você me chamar pra ir num samba Agora eu ia Amei Quarta-feira eu solto o vídeo pra vocês Falando do sapato lá da loja, tá? Então é isso, gente Uma ótima semana pra vocês Um beijo e até semana que vem Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Transcrição e Legendas por Quintena Coelho